Música Mais uma canada irlanda . . . . É daranariga Já vai lá primo, já marca aí pro seu pai Já marquei, já marquei É a dupla agora, cara Segura, segura Caralho, segura, mano Eu to raique, mano Eu to raique, mano Mano, se a polícia vier agora, fodeu, viu Isso que é o problema do comemorado da hora Amimi, Amimi, Amimi Amimi o caralho Desmimiu, desmimiu, desmimiu Caralho, meu coração, primo Com, com, com